Estou aqui novamente para completar mais uma parte da nossa conversa sobre abuso sexual e exploração sexual infantil. Começo perguntando se você sabe como reconhecer se uma criança ou adolescente está sofrendo abuso ou sendo explorada sexualmente. Existem alguns sinais, vamos conhecer? Mudanças de comportamento. O primeiro sinal é a mudança brusca de comportamento sem explicação aparente. Exemplo, uma criança que era muito extrovertida, alegre, começa a apresentar um comportamento mais tímido, retraído. Ou o contrário, uma criança ou um adolescente que era muito calmo, reservado, de repente começa a ficar agitado, nervoso, diante de qualquer estímulo. Essas alterações costumam ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou a uma atividade em específico. Por exemplo, recusa em ir na casa de alguém que antes frequentava, evitar o contato com determinada pessoa que era rotineiro, desistir. Desistir de uma atividade física ou cultural que antes era muito prazerosa, entre outras. O surgimento de transtornos psicológicos também é um fator importante a ser observado. A incidência de alterações súbitas de humor. Por exemplo, a criança ou adolescente começa a apresentar episódios de tristeza, crises de choro constantes, medo do escuro, medo de ficar sozinho ou de adultos estranhos ou mesmo conhecidos. Começa a apresentar comportamentos infantis repentinos, como voltar a usar a chupeta, fazer xixi na cama, querer dormir com os pais, fazer pirraça diante da mínima contrariedade. Alterações do padrão de sono, como sonolência excessiva ou perda de sono, no apetite, perda ou excesso de apetite. A falta de concentração, desleixo com a sua própria aparência e cuidados pessoais, a baixa autoestima e a insegurança, a timidez excessiva e a tendência ao isolamento. Proximidade excessiva. É importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a proximidades excessivas da criança ou adolescente com alguém em especial. Normalmente, os abusadores dificultam as amizades com outras crianças e adolescentes e o contato com outras pessoas. Demonstra excesso de proteção ou zelo pela criança e o adolescente e, em alguns casos, excessos de ciúme da vítima. É bom ressaltar que a maioria dos abusos ocorre por pessoas da própria família ou bem próximas da criança. Outro sinal vermelho são os comportamentos sexualizados. Crianças que apresentam demasiado interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas. Lembrando que, às vezes, a criança ou adolescente pode estar sendo exposta a programas de TV ou internet impróprios para a sua idade. Além do que, podem estar presenciando relações sexuais dos próprios pais ou de outras pessoas, o que também é muito inadequado. Os vestígios mais óbvios de violência sexual em menores de idade são as marcas pelo corpo. Marcas de agressões, lesões, hematomas e outros machucados sem uma explicação clara ou coerente de como aconteceram. Além de a aparição de doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo gravidez. Sintomas físicos Sintomas como dor de cabeça, dor de estômago, cólicas, erupções na pele, vômitos, dificuldades digestivas, entre outras, enfermidades sem uma causa aparente, na verdade, têm um fundo psicológico e emocional. Fugas de casa e a evasão escolar Muitas crianças fogem de casa para escaparem da violência. E a evasão escolar é uma consequência de todo o abalo emocional que a violência sexual causa. Como foi dito, nem sempre a vítima vai relatar diretamente o que lhe aconteceu. O que acontece em alguns casos é que os adultos que convivem com a criança ou adolescente não sabem identificar os sinais de abuso. Ou possuem algum vínculo com o agressor que as impedem de aceitar o que está acontecendo ali e então fazer a denúncia. Infelizmente, alguns adultos até mesmo culpam a criança pela mudança de comportamento, pelas mudanças de humor e em alguns casos até responsabilizam a vítima pelo abuso que sofreu como se ela tivesse provocado o abuso, ou seja, seduzido o abusador. Farei mais uma pausa e depois eu volto para o nosso último vídeo. Até logo!